O mutirão do DPVAT, o seguro obrigatório, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entra na sua última semana. Agora, as audiências de conciliação vão acontecer na cidade de Una, na região do Caparaó, que também vão atender os municípios de Ibatiba, Muniz Freire, Dores do Rio Preto, Conceição do Castelo, Ibitirama e Venda Nova do Imigrante. No mutirão realizado recentemente em Guarapari, 76% das audiências terminaram em acordo entre as partes, o que representa um montante de quase 450 mil reais.